Olá gente linda! Bem-vindos para mais uma receita aqui para o canal. Hoje eu trago uma receita muito simples e fácil e uma delícia, tá? Seja muito bem-vindos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Os que não estão inscritos ainda no canal, deixe uma inscrição legal aí para fortalecer o canal, ative o sininho para não perder nada do que eu posto aqui e deixe um joinha legal aí para crescer o canal. Eu agradeço muito a todos vocês, sejam muito bem-vindos sempre, gratidão sempre a vocês. Vocês são meus amores. A receita de hoje é um empadão de bacalhau, com muito poucos ingredientes e com sabor delicioso. E para essa receita, eu vou usar para a massa, aqui tem ó, 4 colheres de sopa de manteiga, eu estou usando manteiga com sal, tá? Pode usar a saia, pode usar margarina, um ovo, meia xícara de chá de creme de leite. Aí eu vou colocar aqui, ó, aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, já está peneirado. Eu vou misturar essa massa aqui, ó, para a gente fazer o nosso empadão, que fica uma delícia agora para as festas de fim de ano. É uma receita deliciosa e eu quero dividir com vocês as minhas receitas maravilhosas para as festas de fim de ano de vocês aí, tá? Eu vou misturar bem misturadinho aqui, até que ficar aquela massa que dá para a gente trabalhar com ela, tá bom? E vou mostrando para vocês. Ela tem que descansar um pouco, é por isso que eu estou começando pela massa. E o recheio fica delicioso. Aí, meus queridos, a massa ficou assim, ó, bem firminha, ó. Agora eu vou deixá-la descansando, enquanto eu faço o recheio. Vou tampá-la aqui, ó, com um plástico e vou deixá-la descansar. E para esse recheio delicioso de bacalhau, eu vou usar, ó, 350 gramas de bacalhau. Já está dessalgado, ferventado e desfiadinho. Eu desfiei ele bem desfiadinho. Um tomate cortadinho. Meia xícara de chá de azeitonas verdes cortadinhas. Uma cebola cortadinha. E três palitos de palmito cortadinho. Três dentes de alho amassados e uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de trigo. E meia xícara de requeijão cremoso. E meia xícara de chá de leite. Eu vou colocar aqui na panela, que já está no fogo, e nós vamos fazer o nosso molho. Vou começar com o alho. Fica muito bom esse empadão, você não pode perder mais esta receita, tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar, porque tem que esperar fritar bem. E a panela está um pouco fria, tá? Aí quando fritar, nós vamos dando continuidade a tudo isso aqui. Vou colocar ela, o alho e a cebola. Ó. Vou deixar eles murchar um pouquinho. Deixar aqui, pra ir pegando aquele delicioso sabor. Aí quando estiver bem murchinho, eu vou acrescentar aqui o bacalhau, o tomate, as outras coisas. E vou deixar formado aquele delicioso recheio. Aí já está fritinho aqui, vou acrescentar o bacalhau, tá? Muito delicioso, tá? O bacalhau, ó. Eu compro na promoção. Aí eu guardo e uso na época de teste. Ó. Olha que bacalhau bonito. Ó. Aí eu vou colocar aqui também, ó, os tomates. Aí o sal a gente vai corrigindo, porque azeitona e o palmito já tem sal. Vou colocar tudo aqui e vou deixar tomar um molho bem delicioso, tá? Vou deixar só o requeijão por último, ó. Olha como é que vem, ó. Aí eu vou deixar aqui, pra ele ficar bem cremosão. Ó. E dar uma cozidinha nas coisas, pra pegar aquele delicioso sabor. Aí, meus queridos, eu misturei todos os ingredientes aqui nesse bacalhau. O trigo, o leite, tá tudo aqui. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, o requeijão cremoso. Ó. Olha. Pra ficar melhor aí, ó. Vou misturar aqui. E o nosso molho está prontinho. E nós vamos montar o nosso empadão de bacalhau. Olha que molho lindo, olha. Olha. Fica muito delicioso esse molho, ó. Um espetáculo, ó. Olha. Não precisou botar sal, tá? Ó. Agora eu vou esperar mais um pouquinho e vou retirar ele daqui. Aí, meus queridos, eu dividi a massa. Vou forrar essa assadeira aqui, tá? Eu tô usando essa quadrada aqui, mas vocês podem usar de preferência de vocês. Eu vou usar a mão, porque eu já tô acostumada assim. Mas se vocês quiserem, é... Abrir no rolo e jogar aqui pra fechar, dá tudo certo também, tá? Eu que já tenho essas manias aqui mesmo. Já abri com a mão. Aí eu vou forrar ele todinho aqui, tá? Aí, meus queridos. Eu abri toda a massa aqui, ó. Ficou bem abertinho, ó. Forrei a forminha toda. Ajeitadinho, porque tem que estar bem ajeitadinho, tá? Agora eu vou colocar aqui o nosso delicioso recheio, ó. Olha. Que delícia que fica esse recheio, ó. Muito saboroso. Delicioso. Vou espalhar ele bem espalhadinho aqui, ó. Na nossa massa, ó. Tá vendo? É assim mesmo. Pegar uma colher. Pra facilitar. Eu vou espalhar aqui direitinho e vou jogar essa tampa aqui ali em cima, tá, ó. Se vocês quiserem, eu mostro jogando. Jogar pra gente levar ela pro forno. Tá bom? Tem que ajeitar bem ajeitadinho o molho aqui pra ficar legal. Aí, meus queridos. Eu coloquei a tampa. É só jogar aqui em cima e ajeitar bem ajeitadinho. Não tem segredo. Eu vou pincelar aqui agora, ó. Eu bati um ovinho aqui, ó. Vou pincelar, ó. Nós vamos levar pro forno 180 graus. Até ficar bem assadinho e douradinho, tá bom, meus queridos? 180 graus. Aí, quando tiver douradinho, eu mostro pra vocês. Tá bom? Aí, meus queridos, passou o tempo de forno, o nosso empadão ficou pronto. Eu esperei esfriar pra desenformar, porque não adianta ficar mostrando, senão o vídeo fica muito grande. Aí, agora eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem como que fica essa delícia. Olha só que crocante, ó. Tirar um quadrado aqui, ó. Esse empadão fica muito bom, tá? É receita natalina, que, ó, não pode faltar na mesa. Ó. Dá pra pegar até com a mão. Vou botar meu pratinho aqui. E aqui, pra mostrar pra vocês a delícia que fica essa massa. Tá meio difícil, porque... Tá aqui. Ó. Olha, gente. Olha. Espetáculo. Dá pra pegar com a mão. Olha aqui como é que fica aqui dentro, olha. Que linda. Muito linda, né? Obrigada a todos vocês, tá? Não deixa de fazer, não, porque fica muito bom, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um. Até o nosso próximo. Tchau. 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 Obrigado.